Estiagem, forte calor, o aumento do consumo de água em pleno inverno, estamos em inverno, hein minha gente? Derrubam níveis das represas que abastecem Sorocaba. E existe até o risco de faltar água na cidade. Vamos saber sobre isso, conversar ao vivo com a repórter Fernanda Belo, porque a gente precisa saber como é que está o nível de cada represa que abastece a cidade. A previsão de falta d'água, se não chover, pra quando é? É contigo, Fernanda! Boa tarde! Oi, Barazal, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Olha só, nós estamos aqui no Centro Operacional do SAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba. Segundo o SAI, o consumo de água aumentou 20% durante a pandemia aqui na cidade. Só que no último final de semana, o consumo chegou a 50% em quase toda a cidade de Sorocaba. Sobre esse assunto, então, eu vou conversar com o diretor-geral do SAI, Mauri, que está aqui do nosso lado. Mauri, boa tarde. Vamos começar, então, primeiro falando sobre essa situação, consumo elevadíssimo, principalmente aí nesse último final de semana, né? Sim, boa tarde a todos. Isso, nós registramos, na maioria dos nossos reservatórios, um consumo muito elevado durante o sábado e a segunda-feira. Domingo, um pouco menos, mas o consumo chegou em quase a maioria das regiões, em torno de 40% a 50% de consumo. Isso fez com que o nosso sistema tivesse dificuldade em manter a pressão de distribuição nos níveis mínimos exigidos por norma. Existe o risco de faltar água aqui na cidade? Como é que está o nível dos reservatórios? Hoje nós estamos com os nossos dois reservatórios, tanto o sistema Ipaneminha, quanto o Castelinho e Ferraz, em torno de 18%, 20% da sua capacidade. Existe o risco? Existe o risco, sim. Sim, temos aí a previsão nos próximos dias de não ter chuva, o calor vai continuar. Então, hoje nós precisamos que a população atenda ao nosso chamado, economize água, faça o uso racional, para que a gente não possa ter problemas no abastecimento no futuro. É isso que eu ia comentar agora com você, sobre a colaboração da população. A gente sabe que nesses dias mais quentes, muita gente acaba indo lá lavar a calçada, lavar carro. Como é que fica tudo isso? Tem que ter um pouquinho mais de consciência? É isso que vocês estão pedindo nesse momento. Só para a gente reforçar, no ano passado, ali por outubro, Barazal, chegou a ter o rodízio aqui na cidade. Então, tudo isso pedindo a colaboração para que não seja necessário novamente voltar a esse rodízio que a gente teve no ano passado. Não é, Maurício? Perfeito. Hoje é uma situação um pouco mais complicada, por conta da pandemia. As pessoas têm que ter um processo de higienização um pouco melhor do que tinham no passado. Mas, entendemos que a temperatura também está elevada, a seca está grande. Nós tivemos chuva no final de julho, que não foi o suficiente para recompor nem o lençol freático e nem os nossos reservatórios. Então, hoje, o nosso apelo para a população de Sorocaba é que tenha consciência, que tenha o discernimento no usar a água que está sendo entregue para eles. Para que todo mundo use racionalmente essa água. Maurício, o Barazal está chamando a gente lá no estúdio? Oi, Barazal. E tem um alerta aí da Defesa Civil agora, até domingo, de 35 a 38 graus. Pode pôr até o alerta aí? Olha lá, cidades que vão ter aumento na temperatura. Aqui, para mim, até 35 graus. Região Metropolitana de São Paulo, Registro, Santos, São José dos Campos, Litoral Norte, Campinas e Itapeva. Sorocaba. Põe aqui para mim, Léo, por favor. Põe aqui para mim, senhora não consegue enxergar. Aqui, obrigado. Sorocaba, Ribeirão Preto, Bauru, São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente, Marília, Araraquara, Barreto, Cifranca. Portanto, Sorocaba, temperaturas máximas entre 35 e 38 graus de ontem até o próximo domingo. Então, Fernando, o que eu queria dizer é o seguinte. Pode até piorar, porque se está fazendo mais calor, as pessoas vão consumir mais água. E aí, para beber, enfim, sei lá, e para tomar banho, não sei. E aí, pode piorar ainda mais? Veja essa previsão para os próximos dias com o nosso representante aí do SAI, por favor. Pois é, né, Barazal? Já está quente, deve esquentar ainda mais, situação complicada mesmo. Barazal está perguntando lá no estúdio sobre a previsão para esses próximos dias. Tem um alerta aí da Defesa Civil, né, que as temperaturas aqui na região de Sorocaba devem ficar entre 35 e 38 graus. Então, o consumo deve aumentar também, por isso que a gente está pedindo, né, o SAI pede essa colaboração da população. Mas qual que é a previsão para esses próximos dias em relação ao consumo? Se continuar do mesmo nível que foi no final de semana do feriado, nós vamos ter o mesmo nível de consumo antes. Esse é o intuito do SAI de Sorocaba, está pedindo a colaboração da população para que a gente não tenha esse nível de consumo nesses próximos dias, para que a gente possa equalizar o abastecimento para todo mundo. É importante ressaltar que a produção de água do SAI continua a mesma, no máximo que a gente tem capacidade. Veja, é uma relação muito complicada entre o quanto produzir e preservar o manancial. Mas mesmo assim, o SAI está tendo cuidado de fazer toda a sua produção e colocando para a distribuição. O que nós estamos acontecendo isso mesmo é o consumo que está muito elevado. E para os próximos dias, a população tem que nos ajudar e tem que colaborar no uso racional da água. Tá certo, muito obrigada pelas informações, viu, Maurício? Fernanda, vai... E olha só, Barazal, o SAI vai intensificar as fiscalizações. Pode falar. Só mais uma coisa, Fernanda, com o representante do SAI. Quanto é que está aí, Itupararanga, está com 60% de limite, que é a represa que atende aqui a região? Matheus, se você me der mais ou menos um número aí, aproximado, mas das duas represas que tem aí o controle, até 20% no máximo de limite. Só que nós estamos no inverno. E o verão ainda vai chegar. Ou seja, a situação não está fácil. Se não chover mesmo, o que vai acontecer? Então, aborda esse aspecto. 61% de Itupararanga e as duas represas aí de dentro de Sorocaba, no máximo 20%. Meu Deus do céu, estamos no inverno. Vai chegar o verão, vai... Aí pode piorar a situação se não chover. Abore esse assunto com ele, por favor. Vamos lá. A gente estava comentando aqui antes até da situação aí do nível, né, Itupararanga. Você também falou dos 20%, né? Como é que pode ficar aí para esses próximos dias? A gente estava comentando até antes de entrar ao vivo, né, Mauri? Nós estamos ainda no inverno, né? Nem em verão. Como é que fica essa situação? Então, é essa relação que eu acabei de falar, né? A técnica permite, exige que a gente tenha um bom senso de operar o sistema de produção de água, preservando os mananciais. Nós não podemos deixar o manancial se esgotar totalmente, mas nós também temos que atender a população. E esse é o trabalho cuidadoso que o SAI faz. Sempre estar na produção necessária, o máximo que a gente possa produzir, sem danificar e sem zerar todo o manancial que nós temos. Exatamente para que esse número, então, esse volume aí não baixe, né? Perfeitamente. Tem um nível mínimo que é admissível de operação para que a gente possa continuar abastecendo a cidade toda, né? Certo. Muito obrigada pelas informações, Barazal. Obrigado, viu, Fernanda? A situação é complicada mesmo. Muito obrigado. Nós estamos recebendo na nossa redação várias reclamações de falta de água no Parque São Bento, ali na Zona Norte como um todo, alguns outros lugares, Santa Cecília, alguns outros lugares já existe a falta de água. Por quê? O SAI deve estar reduzindo a saída de água para a população, para poder economizar. Deve estar reduzindo. A Fernanda está lá ainda, se quiser fazer essa pergunta, Fernanda, com o representante do SAI aí, porque eles estão sendo obrigados a reduzir, a fechar a torneira de abastecimento para que não zere direto, porque senão aí que acaba para todo mundo. Por favor, em relação a essa falta de pontual de água já em alguns bairros, Fernanda. Tá, jóia. Vamos lá, então, perguntar aqui para o Mauri. Mauri, mais uma perguntinha. Vamos lá. Muita gente está mandando mensagem, ligando lá, viu que a gente está aqui no SAI conversando com você, falando sobre a falta de água ali no Parque São Bento, mais na Zona Norte da cidade. Teria um motivo, uma explicação para essa falta d'água? Já é uma previsão para que não tenha, né? Já está reduzindo aí o abastecimento de água? Como é que fica essa situação? Não. Essa região específica do Parque São Bento do Horto, ontem nós fizemos um serviço de interligação por conta das obras do BRT, aproveitamos para instalar uma válvula numa adutora nossa e o serviço terminou ontem por volta da meio-dia, meio-dia e pouco. Imediatamente nós colocamos o sistema em operação outra vez, porém o consumo estava tão elevado que nós não conseguimos recuperar o sistema como um todo. Ele está ainda em recuperação, o reservatório já está pegando água, porém o nível, né? Está com nível de abastecimento, porém o sistema inteiro não está recuperado ainda por conta do calor, da estiagem e do consumo. Ou seja, tudo aquilo que a gente canaliza de água para aquela região, hoje está indo embora, sendo consumido rapidamente. E isso demora um tempo até que o processo de recuperação do reservatório aconteça. Tem uma previsão para que isso aconteça? A gente espera que isso se recupere ainda hoje. Tá certo, obrigada pelas informações, Barazal. Obrigado. E o Maurício, representante do site, do Saib, ela dizendo, não quis fazer projeções para o verão, mas elas não são nada animadoras se esse nível não aumentar.